Música Amigos tocantinenses, nós passamos um ano muito difícil em 2016. 2017 ainda começa com certa dificuldade, mas eu não perco o otimismo. Nós temos que pensar positivo, a energia tem que ser positiva, porque a coisa mais importante para nós hoje é resgatar o emprego que foi perdido. Quantos milhões de brasileiros e tocantinenses estão desempregados hoje? Então nós temos que fazer toda a luta, todo o nosso empenho para resgatar a economia do país, o país voltar a crescer e nós gerarmos emprego para as famílias, para os pais de família e para as mães de família. Então eu mantenho esse otimismo na esperança de que até o final do ano, no próximo Natal, a gente possa estar muito mais feliz, a gente possa estar muito mais alegre com a situação do nosso Brasil e do nosso Estado. Infelizmente, nós estamos vendo dificuldades enormes na saúde, na segurança pública, a falta de entusiasmo no Estado, a falta dos grandes projetos, porque o Tocantins foi criado com grandes projetos. Isso está trazendo muita saudade no coração do povo do Estado. Então nós temos que, nós mesmos, buscar força interior para poder trazer aquela energia positiva que o Tocantins tinha lá no início da sua criação. Tocantins tinha lá no início da sua criação.